Dom Pedro de Alcântara de Bragança, imperador no Brasil, rei de Portugal. Uma vida que comecei a cada um que luz. Uma vida que comecei a cada um que luz. A única sala do palácio, os jornados são em pasta de papel, plateada. Foi em quarto de dormir Dom Pedro III, do príncipe Dom João e de Dona Carlota de Joaquina. No tempo de Dom Miguel foi usada como sala de despacho. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Vamos tocar, vamos. Agora sim que vai começar a parte bonita. Os jardins. Começou a beleza. Esse jardim maravilhoso de falar. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Tinha logo uma cobra ali, as gatas, muitas cobras. Parece que tem uma cobra ali. Parece que bicho. Lindo de cobra, com dragão. Esse jardim é mais difícil. Não dá para andar no jardim. Coitado, também não tem nada para fazer. Esse é o jardim do Palácio de Queluz. Não é nem metade. E eu vou encerrando por aqui. E convidando vocês para conhecer o Palácio de Queluz. Vocês não vão se arrepender. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dar o seu like. E até nosso próximo vlog. Mostrando alguma coisa linda aqui de Portugal. Tá bem? Tchau, pessoal. Até o próximo. E aí, eu vou encerrar para vocês com essas imagens lindas daqui. E aí, eu vou encerrar para mostrar para vocês a outra parte. Jardim. Você já falou que a 10h11 tira foto em 360, não é? Não. É muita beleza. E vou ficar sem bateria. Do Jardim do Apará. O Jardim do Apará. Apará. E aí, eu vou ficar sem bateria. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL